Então meu aniversário foi há pouco Foi dia 14 de outubro E a Juli me enviou algumas coisas Ela me enviou essa cola em fita Que eu recebi ontem, já abri E acabou de chegar essa caixa Que ela me mandou um presente E eu vou abrir agora Ela se puxou na embalagem dessa caixa, hein Nossa Bom, a Juli me mandou essa caneca linda De flamingo Ela tem uma flor ali, ó Muito bonitinha, eu amei E ela me mandou mais algumas coisas Ela me mandou essa pulseira escrita chip Olha só que bonitinho E essa aqui escrita em black Ela me mandou um cartão postal de Paraty Nesse saquinho aqui vieram algumas coisinhas Um cartão de aniversário Veio umas fotinhos da Ryuna Que é uma cantora de K-pop que eu gosto muito Eu amei Nesse saquinho aqui veio Algumas coisinhas tipo amostra tape Olha só que bonitinha De urso Aqui veio uma carta Que a gente vai gravar um vídeo em colaboração Que é uma carta Enfim Quando sair o vídeo eu vou deixar linkado aqui em cima E esses foram os presentes que ela me mandou Muito obrigada, Juli Eu amei Fui no centro e comprei algumas coisas Que eu ia compartilhar aqui com vocês Eu fui na papelaria Brigante Aqui na minha cidade Eu achei essa cola bastão da Gioto De 21 gramas Por 1,50 Eu tava usando essa aqui Da Léo e ela custou 1,35 Só que ela tá muito ruim Mas alguém tá usando essa cola Também tá achando horrível Eu gostava muito da cola da Léo Mas parece que Desde que mudou a embalagem Mudou a fórmula Não sei Tá uma cola ruim de usar Foi na lojinha original E eu achei esse Tenaz Por 1,50 Só que ele tá vencido A minha validade De 8 de 2021 Mas acho que mesmo assim Dá pra usar Ainda na clipe Eu comprei esse lápis de banana Que eu tava querendo há muito tempo Que é dessa marca Onda E eu também comprei Essas decotapes Foram 10 decotapes Por 3,95 Eu adoro decotapes Aí eu comprei Eu tenho um caderno Que eu coloco Eu mostro Todas as washi decotapes Que eu tenho Eu vou colocar ali E mostro pra vocês Como é que são Então eu coloquei elas Aqui no caderno Elas não vêm muito Elas vêm bem pouquinho Na real Acho que não dá pra ver Tão pouquinho que é Acabei de ver aqui Na balagem da decotapes E diz que ela tem 2 metros ali 1,5 centímetros Por 2 metros Cada rolo Mas aqui tá Nessa tampa Tem esse aqui De bichinho Esse aqui de comidinha Esse aqui de bichinho também De cogumelo De comidinha Acho que esse aqui Foi o meu preferido De flor De morango Eu criei uma Moshitape de morango Muito tempo Essa aqui serve Pra isso Serve pra Me acalmar Contra a minha vontade De comprar um Washitape de morango Essa de Não sei Aviãozinho A de cenoura Também gostei E outra de morango Acho ela bem bonitinha Sabe pra mim Decotapes Tem todo um charme Porque é uma coisa Muito nostálgica Mas lembro Quando eu comecei A tocar carta E esse caderno Eu coloco todas Amostras de washitape Decotapes que eu tenho E vou marcando As que eu já usei Coloco uns x As que eu não tenho Mais socorro Por exemplo Ó Ó Essa aqui Nem eu não tenho mais Isso aqui Tudo decotapes Eu adoro Essa aqui Que vem da Bárbara Minha amiga Ela é de patinha Tão bonitinha Tudo decotapes Aqui também Deco tape Deco tape Deco tape Deco tape Eu amo Deco tape Aqui Então todas As que eu tenho Essas aqui Elas tem Vindo Comprei na Aliexpress E agora Eu tenho mais Essas aqui Vou ter que dar um jeito De colocá-las aqui Agora junto com as outras Vocês gostam de ecotape Ou vocês só usam As tape Me contem aí nos comentários Então eu recebi Um pedido na minha loja De 18 cadernos Ontem eu costurei Separei as folhas E costurei todos eles E agora eu vou refilar E eu que lute Que eu acho que a parte Mais difícil É refilar Porque me dói o braço Por causa da tendinite e tal E esse dia eu recebi Um pedido de 8 cadernos E eu achei Nossa foi o máximo Que alguém já comprou Na minha loja E agora eu recebi O pedido de 18 cadernos Quando eu acabar Eu mostro aí pra vocês Ela comprou 6 de cada cor 6 rosa 6 azul E 6 verde 18 cadernos depois Tá pronto Nossa eu tô com o braço Caindo Porque eu refilo Tudo no estilete Quem já viu aqui Os vlogs Já viu como é que eu refilo E tipo Nossa senhora Mas tá pronto Agora eu vou embalar E vou enviar E é isso Cheguei em casa Agora há pouco E me deparei com Esta pilha de cartas Recebidas Recebi 21 cartas Eu que lute Pra responder tudo isso Mas eu vou Tá postando vídeo Eu não sei quando Não sei se vai ser antes Ou depois desse vlog Mas eu vou tá postando vídeo Das cartas recebidas Como eu sempre faço Mas eu queria mostrar pra vocês Que foram 21 cartas recebidas Fazia meses Que eu não recebia nada Porque o correio Tava muito instável Por causa do coronavírus Então é isso aí E aproveitando que eu tô Na minha escrivaninha Com a câmera ligada Eu quero mostrar Algumas coisas pra vocês Que eu andei fazendo Aqui nos últimos dias Eu fiz esse bolsinho aqui Que tem as divisórias E aqui dá pra botar uma carta Também Não sei se é um bolsinho Que que é Mas enfim Eu achei tutorial Não lembro agora Acho que foi no Instagram Foi no Instagram Eu acho Se foi no Instagram Eu postei provavelmente Meus stories E postei o resultado depois Fiz esse aqui também Ó Que eu usei Os carimbos Desse icone Deixar Que eu comprei No Shopping Tem vídeo aqui no canal Mostrando No vlog 7 Eu acho Daqui em cima Linkado E aqui também Eu botei umas Coisinhas As folhinhas E aqui dá pra botar uma carta E fiz esse aqui Que eu também vi no Instagram Que é um Ai que mamão É difícil Calma aí Botei uma linha Aqui em volta Pra fechar E eu usei Alguns recortes Essas palavras Aquela da minha lojinha É que eu usei carimbos E ele abre assim Eu não sei Como é que é o nome disso Mas eu fiz Algumas manchas Com Como é que se chama Carimbeira marrom Aqui E aqui eu fiz Um bolsinho De papel Vegetal E aqui também Coloquei essa palavra Que ela da minha lojinha E carimbei Eu achei Que ficou muito bonito E é isso Que eu andei fazendo Ultimamente Queria mostrar aqui Pra vocês Acabei de preparar Um pedido muito especial Esse é o pedido Da Alina Ela tem um canal Aqui no livro Vou deixar linkado Aqui em cima É o canal As loucas Da papelaria E ela comprou Esse kit De palavras adesivas Que é novo Lá no Shopee Ele vem com 100 palavras adesivas Ela comprou Esses adesivos Do carteiro Ela também comprou Esse kit De etiquetas Com linha Acho que nem vai dar Pra vocês verem Mas ela tem linha E ela comprou Um kit completo Da coleção Happy Meal O primeiro item É esse card É o conjunto De papéis bilete Com 24 papéis bilete Os adesivos E dois conjuntos Papéis de carta Esse Que tem pauta Ainda foi também Bem fraquinha Só pra se guiar E esse aqui Com atriculado Que eu amo Ele tem várias cores Também Você já deve ter visto Por aí Quem quiser conferir Tá aqui na descrição O link da minha lojinha E é isso Tô muito feliz Com essa compra da Alina Obrigada Alina Por apoiar minha lojinha Então eu tava aqui Arrumando E eu decidi Gravar um Gravar um pouco Na arrumação Vou mostrar pra vocês Tô arrumando meus post-its Eles ficam nesse Cestinho Que eu comprei lá Em São Paulo Eu não tô vendo O que eu tô fazendo Então Uma criança Passando na frente Fazendo Como eu estava falando Eu não consigo ver O que eu tô fazendo Então se ficar fora De cena Vocês que lutem Tá Mas enfim Eu comprei em São Paulo Tá no vídeo Das compreensões em São Paulo Deixar aqui em cima E eu gosto muito dele Eu queria dar uma galinha Mas não tinha E eu vou começar A arrumar meus post-its Então eu não faço nem cinco minutos Que o carteiro saiu daqui Eu acabei de receber essa caixa Da minha corrupção de Valéria Gomes Ela não tinha me avisado Que ela ia mandar nada Então eu não sei o que tem aqui Eu vou abrir agora Pra mostrar pra vocês Vou abrir com vocês Então eu abri E veio nessa caixinha rosa E aqui vem o adesivo Do Instagram dela Do nome dela Do blog dela Que é ByNames Eu acho tão bonita Essa vaquinha Vem assim Então eu vou abrir aqui no blog Então aqui vem uma carta Que eu vou abrir depois Vem um pacotinho Eu vou abrir aqui dentro Nossa Vieram várias Vários desses Enfeites Enfeites de decorado De strass Nossa Muito lindo Eu não tenho isso aqui Isso é uma coisa que eu não tenho Eu vou usar Porque eu não acho Pra vender muito barato Por aqui Tem um cartão De Feliz Natal Que lindo Que legal Ela usou Embalagem de Kinder Ovo E aqui dentro Ela botou fita de cetim De vários tipos Tem rosa Amarela Nossa Tem uma muito bonitinha Decoração Preta De pézinho E uma vermelhinha Tem outro aqui Outro que em Drogal Ela colocou uma estrelinha Muito bonitinha Nossa E dentro de vários Da E-Cuts Adesivos Ó Tem que ter um da Hello Kitty Que bonitinho Nossa Que fofo Aqui eu acho que é um flipbook Vou ver É um flipbook Com várias coisas Que ela imprimiu Ele cortou Balões É Ai Que bonitinho Sério Nossa Não me emociona Nada Aqui também tem outros Da E-Cuts Recortes De vários tipos Balão Outros balãozinhos Não sei se está dando Para vocês verem direito E aqui tem mais da E-Cuts Nossa Vou usar tudo Muito lindo Provavelmente vai mostrar Com mais detalhes No vídeo das cartas Recebidas em janeiro Que inclusive Essa aqui é a minha primeira Carta recebida Em janeiro Este ano Nossa Olha o que ela fez Eu acho que foi ela Que fez Porque ela Ela faz O tipo de coisa Que lindo É um TN Ai Que fofo Deixa eu conseguir abrir Que fofo Ela fez os caderninhos Ah Não sério Eu estou emocionada Muito lindo Não é um TN É um TN Não sei É um caderninho Eu achei que era Aqueles de elástico Tipo E-Cuts Mas não é Mas muito bonitinho É um dobro De saquinho Cheio de coisa E aqui tem mais De saquinho Cheio de coisa Nossa senhora Nossa Muito obrigada Eu não mereço Isso tudo Olha só que bonito É esse com foio Onde está Para vocês verem O foio Tem várias folhinhas Aqui Tem papel brilhete Reloquete Tem adesivo Nossa Tudo muito lindo E aqui Ela mandou Uma colar Uma colar Escrito Believe De strass Colar Eu acho que é decolar E uma marca E uma marca A página Que ela fez Sabe Sabe Obrigada Chamada Chamada Muito bonitinha Muito bonitinha E eu acho que é Aqui é um saquinho Na carta Mas nossa Eu estou muito feliz freaky, né? Louco por limpeza e arrumação. E outra hora, agora eu quero fazer um espanador pra esse Kiroitore também. Ai, ai, tão bonitinho. Então, a marca Unibal tava fazendo um concurso que se chama Mostre Sua Letra, que era pra escrever uma carta pra lá e mandar pra eles. E as mil primeiras cartas que eles recebessem iam receber alguma coisa de volta. Aí, e iam participar do concurso. Eu, infelizmente, não ganhei, mas eles me mandaram a resposta. Eles me mandaram uma cartinha escrita à mão, que eu achei muito fofa. Foi a coisa preferida nessa carta. Eles me mandaram esse cartão postal também, que eu vou enviar pra alguém. Me mandaram esse bloquinho. Me mandaram uma cartela de adesivos. Tem várias frases. Muito bonitinho, eu adorei. Então, eu queria mostrar aqui pra vocês alguns envelopes que eu decorei. Esse aqui foi o primeiro deles. Fiz todo nesse estilo. Eu fiz esse envelope usando o papel craft que eu tinha aqui, dessa cola e tal. E esse aqui é o primeiro deles, que a gente tá com o endereço. Aí, o segundo é esse. Aí, tem esse. Esse aqui eu tirei a etiqueta, porque eu errei a endereça, tem que colar outra etiqueta. E falando nisso, essas etiquetas e essas palavras, são lá da minha lojinha no Shopping. Esse aqui eu fiz diferente, eu não usei esse estilo quase bonequinha. Eu usei as bonequinhas, umas pedrinhas de glitter que eu tinha aqui. Esse aqui eu preferi de todo mundo, todo mundo gostou desse. E esse aqui é o último. Também queria mostrar pra vocês essa ideia aqui, que recebendo uma carta, que é um tic-tac-tô, que é um jogo da velha, que, enfim, faz um risquinho e marca um e coloca a data. No caso, esse aqui eu recebi da minha correspondente do Canadá, Camila B, e ela marcou a bolinha em 30 de 5 de 2021. Aí eu marquei o X, 6 de 3 de 2022, aí eu vou mandar pra ela, ela vai marcar a bolinha, botar a data, vai mandar, eu vou marcar o X, botar a data, e vou mandar pra ela, e ela vai marcar, e ela vai mandar, aí uma hora alguém vai ganhar, entende? Então ela fez um papelzinho qualquer. É uma ideia bem legal, assim, pra ter uma interação diferente com os correspondentes, é fazer esse joguinho da velha. Eu adorei a ideia. Então, outro dia eu pedi um hambúrguer pra mim jantar, e veio essa embalagem. Sempre quando elas estão bem aproveitável, embalagem que seja de papel craft, assim, eu guardo, porque eu gosto muito de fazer envelope com eles. Eu tenho aqui esse molde que eu tirei, não sei se vai dar pra vocês verem, mas é do envelope 10x15. Eu abri o envelope 10x15, eu descolhi, passei pra esse papel aqui, mais durinho, e aí eu uso ele. Eu vou abrir essa embalagem aqui, vou passar com o lápis e fazer esse molde de envelope 10x15. Vou recortar, eu vou colar e vou fazer o envelope, vou mostrando aqui pra vocês. Então, o primeiro passo é abrir essa embalagem. Eu vou descolar aqui, e vou ver quantos lugares dá pra descolar e vou abrir ela. Então, eu abri a embalagem, ficou bem grandão o papel. E eu, geralmente, eu passo com ferro de passar roupa pra tirar as marcas, porque eu não gosto muito que o envelope fique muito amassado. Então, eu vou lá passar ele. Pronto, passei o papel. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas saiu bastante as marcas que tinha de dobradura e tal. E agora, eu vou pegar o meu molde de envelope e vou posicionar aqui pra passar ele com o lápis e vou recortar. Eu vou tentar valorizar essas imagens de hambúrguer, porque eu acho que dá pra aproveitar que tá meio bonitinha, assim, não tem a marca da hamburgueria que eu pedi, né? Isso é bom, porque nos correios não dá pra te enviar o envelope que tem a marca ou alguma coisa assim de loja e tal. Então, já fica a dica aí pra quando vocês forem fazer, se tiver a marca, usem o lado oposto que tá liso e decorem. Ou mandem, sei lá, em branco, mas não enviem nada com marca. Então, eu vou passar eles e já mostro pra vocês. Pronto, passei os moldes aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas vou recortar eles. Eu consegui fazer só um que pegasse os hamburguerzinhos. Os outros não ficam muito bons, porque, enfim, não ia dar muito aproveitamento do papel. E outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que se o papel tiver manchado de gordura do lanche, não usem, tá? Esse aqui eu tô usando porque ele veio embalado separadamente a comida daí não tocou no papel. Se tiver com cheiro de comida também, não envie, por favor. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás do cachorro. Um vídeo que eu ensinei a fazer um envelope com papel craft sem usar molde. Eu acho que eu tenho. Eu vou deixar linkado aqui em cima se você vai achar esse vídeo. Já mostrou se você ficou usando o envelope. Ali tá a bagunça. E aqui estão os envelopes que eu fiz. Consegui fazer quatro envelopes com aquele papel. Esse aqui eu fiz daquele jeito que eu falei que tem um vídeo aqui no canal sem molde. Esses aqui eu fiz com o lado contrário. E esse aqui é essa parte pra decorar. Mas essa parte aqui ficou muito bonitinha com os comidinhos ali. Eu gostei muito dele. Gostei muito mesmo. Ficou muito bonitinho. Enfim, é isso aí. Eu queria mostrar pra vocês essas reguinhas que eu comprei hoje. Custou cinco reais. Eu comprei aqui numa papelaria da minha cidade. Mas eu vi elas também no Shopping pra vender por esse mesmo preço mais ou menos. Vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição o link pro anúncio dessas reguinhas. Elas são dessa marca Valeu. E ela vem com seis reguinhas. E elas tem vários tem as letrinhas mais letrinhas números aí tem uma reguinha só com círculo ou com as formas e outra com formas. Eu fui totalmente influenciada por um canal aqui do YouTube a comprar essas reguinhas. O nome do canal é Somebody in the 2000. Deixa linkado aqui em cima e na descrição um vídeo de carta é um canal brasileiro que ela prepara uma carta e ela usa essas reguinhas eu achei incrível como ficou bonito o jeito que ela usou essas reguinhas e por isso que eu comprei. Enfim, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.